Stein Cascavel e Unidep se enfrentaram no ginásio do Olivar Lavarda na tarde do domingo, partida válida pela quarta rodada do Campeonato Paranaense. O jogo começou e foi intenso até o fim. O visitante saiu na frente, Gray se empatou, Stein marcou o segundo gol. Foi um jogo de sete gols. No segundo tempo as equipes marcaram mais quatro. A partida terminou com a vitória do time de Cascavel, Stein 4, Unidep 3. O time de Pato Branco volta a jogar pelo Paranaense no dia 6 de junho, uma terça-feira, na sua casa. Recebe o Londrina Futsal, partida agendada para as 20h.